Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 desse canal delicioso? Sim, rapaz, nós estamos aí na última semana da temporada 6, antes da chegada do Takeda junto da Pharah e como sempre fazemos aqui no canal, bora dar uma conferida aqui nessa última atualização da lojinha também, quais trajes eles disponibilizaram aqui pra gente e vamos aproveitar pra poder conversar também sobre a gear do Takeda, que estará disponível na próxima semana também, coisa que algumas pessoas já estão discutindo lá no Twitter e na comunidade de Mortal Kombat. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o Melô.net e confiram os últimos vídeos que publicamos ontem aqui no canal com relação a biografia do Takeda que já foi revelada, mostrando o parentesco dele com o nosso querido Kenshi e também o trailer de gameplay completo do personagem. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza meus amigos? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a conferir esses itens da lojinha que eles atualizaram nessa semana, a última dessa temporada e aproveitar pra poder fazer alguns lembretes aqui também pra quem estiver jogando o modo invasões nessa temporada. E o primeiro ponto aqui, pessoal, como vocês podem ver, faltam seis dias pro encerramento dessa temporada e eu já aproveito pra poder lembrá-los aí, ó, quem estiver jogando invasões ou já tiver jogado e finalizado e possui moedas prateadas, já aproveita, caso queiram, né, obviamente, pra poder gastar todas essas moedas já que elas resetam na temporada seguinte. Então, se tiver algum traje aqui de personagem que vocês curtiram, essa é a hora pra poder resgatar, até mesmo as guias que tem disponíveis aqui também. A gente sabe muito bem que eles reduziram pra caramba a quantidade de skins disponíveis aqui nos itens de temporada, mas se tiver alguma aí do seu agrado, já manda bala aí pra você não perder à toa essas moedas prateadas ali que a gente farmou nessa temporada 6. E aí, seguindo aqui pros itens premium, né, meus amigos, agora da lojinha, eles voltaram mais uma vez com o Scorpion do Ultimate Mortal Kombat 3, olha aí, ó, quem não tiver pegado essa skin ainda é a oportunidade pra poder adquiri-la. Temos aqui também o traje A Jornada do Herói Kung Lao disponível pra nós, que, como vocês podem ver, não tem o íconezinho ali de exclusivo da loja premium. O que isso quer dizer? A gente consegue pegar esse traje de outra maneira, nesse caso aqui, lá no Santuário, pessoal. Então, não é necessário gastar o seu Dragon Crystal com esse traje, porque com as moedas douradas que não resetam a cada temporada aí que a gente joga, vocês conseguem resgatar esse traje ali em algum momento. Já que os itens ali são cumulativos e tudo, à medida que a gente vai resgatando, em algum momento esse traje do Kung Lao vai aparecer também pra nós, beleza? E aí nós temos aqui também mais essa gear equipamento do Sub-Zero, que pra mim não vale a pena ficar comprando gear na lojinha. E nós temos aqui no temporário, ó, o retorno da skin Shiva Hanatai, da nossa querida Kitana, que a gente também consegue lá no Santuário. Então, não gaste o seu Dragon Crystal com isso daqui. Basta vocês irem farmando as moedas douradas e resgatando os itens por lá. Temos o retorno da skin Smoke Ultimate Mortal Kombat 3 também, clássica aí, assim como o nosso querido Scorpion, se você não adquiriu, também é a oportunidade, caso queira. Voltaram aqui também com Quan Chi Aliança Mortal pra poder adquirir, que eles colocaram, eu acho que foi na temporada 5, né? Essa daqui foi uma que eu comprei, porque eu tava jogando bastante com o Quan Chi na época, e eu curto pra caramba esse traje dele do Deadly Alliance, tá disponível aqui também, provavelmente por 500 Dragon Crystals. E aí nós temos aqui o retorno do Reptile do plano terreno, que foi adicionado nessa temporada, se você curtiu o estilo do traje, tá aí disponível também, custando 500 Dragon Crystals. Novamente, temos mais um announcer aqui, disponibilizado na lojinha, desta vez da nossa querida Milena, custando mil Dragon Crystals, ou seja, 50 reais. E como a gente sempre fala, announcer pra mim não vale a pena, para mim, tá? Na minha humilde opinião. E aí nós temos aqui, pra poder finalizar, mais uma guia do nosso querido General Shao, chamado O Castigador. Outra guia aqui, chamado O Inundador pro Rain, e as fichas de Fatality tradicionais, que eles sempre trazem em cada uma dessas atualizações da lojinha. Então, essa daqui é a última atualização, pessoal. Na semana que vem, com o encerramento dessa temporada e início da próxima, eles já devem trazer novas skins pra gente poder adquirir. Torço eu pra que sejam daqueles trajes lá do filme de 95, como já vimos do Scorpion. Eles tragam esse e também outros, porque eu acredito que eles devem fazer um pacotinho desses aí do filme, e eles só mostraram, por enquanto, o do Scorpion pra nós. Vamos aguardar pacientemente poder ver aí. E antes de finalizar, pessoal, bora conversar rapidamente aqui sobre a guia do Takeda, que o pessoal já está especulando lá no Twitter. E eu vi algumas publicações do Detain, entre outras pessoas também comentando, sobre esses trechos específicos do trailer que eu separei aqui, que eu vou mostrar pra vocês, onde nós podemos ver um chicote um pouco diferente do outro, em termos de coloração. A gente está aqui, nessa intro do Takeda com o General Shao, e nós temos essa outra intro aqui também, deixa eu só mudar a tela aqui pra vocês verem, do Takeda com o nosso querido Johnny Cage. Reparem que a coloração desse chicote dele aqui, nessa intro com o Johnny, está um pouco diferente do que esse daqui, que está sendo mostrado com o General Shao. Assim como a coloração desse bracelete aqui, que faz parte desse equipamento, onde ele controla os chicotes e tudo mais, aqui está um pouco mais prateado, enquanto aqui está com a coloração um pouco mais escura. E uma coisa que eu estava reparando, prestando atenção aqui na coloração desse chicote, até mesmo desse equipamento no braço dele aqui, em ambos os cenários, é que, ao meu ver, não parece modificar alguma coisa aqui no chicote não. Me parece que a iluminação do próprio cenário está trazendo uma coloração diferente aqui para o chicote, porque eles me parecem idênticos aqui em ambas as imagens, sem nenhum tipo de mudança no seu design. A gente pode ver essas argolas aqui de metal, e essas aqui um pouco menores também, fazendo essas divisões aqui nessas rodelas de metal que esse chicote tem e tudo. E a questão do bracelete também, a gente pode reparar que está sendo realmente uma mudança de coloração, até mesmo em trechos de gameplay, em game, que eu deixei separado aqui para vocês. Reparem, aqui ele está com os braceletes prateados, como a gente já está acostumado, e aqui também, nesse mesmo trecho, no cenário do Johnny Cage, a gente pode reparar que a coloração dele está um pouco mais escura em alguns pontos, mas o prateado se destaca em outros. Então, aparentemente, ao meu ver, se vocês tiverem percebido de uma outra forma, deixe aqui embaixo nos comentários, aqui não houve mudança de gear, é basicamente a coloração do cenário mesmo que está dando essa diferenciação, porque o chicote do Takeda ali, por ser uma parada de metal, o tipo de cor que é mostrado ali para a gente acaba sendo diferenciada com base na iluminação do cenário, onde aqui nesse cenário do Johnny nós temos algumas partes mais escuras, enquanto esse daqui que ele está lutando contra o General Shao está bem mais claro, por assim dizer. Mas eu ainda acredito que a gear do Takeda que vai ser modificada é sim o chicote, incluindo esse equipamento que ele tem nas costas para poder controlar essa arma, assim como eu espero, eu gostaria, na verdade, que eles alterassem também a máscara e quem sabe até mesmo a faixa do personagem para dar uma modificada boa aqui no Takeda e tudo. Acredito que na roupa eles não devam mexer assim, acho. Então vamos esperar aí pacientemente poder ver qual gear do Takeda a gente vai modificar de fato. Nessa atualização que eles vão trazer na San Diego Comic Con, cara, eles poderiam anunciar pelo menos mais uma gear para cada um dos personagens ali para que possamos modificar, saca? Embora alguns ali como o próprio Conchi, o Homelander, até mesmo o Omni-Man, a gente modifique um conjunto de peças que eles têm no traje, mas pô, não custava nada eles colocarem pelo menos mais uma gear ali para a gente poder alterar aí do personagem, né? Então é isso, meus amigos. Essa é a última atualização da lojinha, assim como essa breve discussão aqui com relação a gear do Takeda e agora eu quero muito saber a opinião de vocês, queridos espectadores aí que estão assistindo. Qual gear vocês acham que o Takeda vai ter aqui para a gente poder modificar? E como é que está a expectativa de vocês para a chegada do personagem? O Combat Cash acontece nessa quinta-feira também? Eu vou dar os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, e um beijão para todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos!